Às vezes quando eu reclamo aqui sobre a questão da leniência do Poder Judiciário, que aí inclui o próprio STF, o TSE, muita gente diz que não, que na verdade o papel deles realmente é tentar moderar as coisas, é não criar animosidade, é tentar resolver tudo dentro do caminho mais tranquilo. E na minha interpretação é evidente que o funcionamento dessas instituições precisa estar diretamente atrelado à lei. O que isso quer dizer? Que se tem irregularidade, se tem infração cometida, e se tem base material, comprovação e tem espaço na lei para punição, a punição tem de ser aplicada. Para quem não está entendendo o que eu estou querendo falar aqui, é que o TSE, segundo interlocutores, tem comentado ali nos bastidores que existe sim, segundo a avaliação deles, viabilidade técnica para a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, pelos crimes que a gente já sabe que ambos cometeram, já que faziam parte da mesma chapa, possivelmente, né? Seguindo aqui o jargão jurídico. O problema, segundo esses interlocutores do TSE, é que ainda não existe clima político. Aí eu pergunto para vocês, realmente a gente precisou deixar morrer mais de 500 mil pessoas e vai ter de esperar aí o presidente Bolsonaro ter menos popularidade para basicamente a lei ser colocada em prática? Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque a possibilidade do Bolsonaro ser impedido de ser candidato em 2022 é grande e é legal. A possibilidade de achar para também Bolsonaro-Mourão ser cassado, ela é real. Inclusive, quem segue esse canal aqui há muito tempo sabe que a defesa que eu faço disso é desde 2019, que eu venho dizendo, 2019 e 2020, que eu venho dizendo que a possibilidade de Bolsonaro e Mourão acabarem saindo do poder ou ficarem impedidos de se candidatarem seria através da cassação da chapa, que eu acreditava que o impeachment seria algo muito pouco provável, mas a cassação da chapa a Bolsonaro-Mourão seria algo mais real. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Pois bem, meus amigos, segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, o TSE avalia que existem condições técnicas, sim, para a cassação da chapa a Bolsonaro-Mourão. Segundo ele aqui, inclusive, no TSE, já existe uma avaliação técnica de que há sim condição para poder caçar a chapa Bolsonaro-Mourão em decorrência do que aconteceu no processo eleitoral de 2018. Dentre essas coisas, por exemplo, as irregularidades que teriam sido cometidas por eles estariam abuso de poder econômico e uso indevido das redes sociais. O problema é que, segundo pessoas ligadas aos bastidores do TSE, ainda não existe um clima ou uma condição política para poder esse processo de cassação da chapa a Bolsonaro-Mourão ir para frente. Muita gente, quando eu gravo o vídeo aqui, chega aqui no comentário e fala Ah, Carlito, isso não vai dar em nada. Ah, Carlito, a gente está perdendo tempo. Ah, Carlito, vai virar pizza. E muitas dessas pessoas acabam tendo interpretações desse jeito sobre a aplicação da lei, sobre a função do Poder Judiciário, por causa de descobertas ou falas como essas aqui. A função do TSE, do STJ, do STF, não é analisar o impacto político sobre uma infração que foi cometida e que tem base legal para punição. Desde quando eu comecei a fazer o curso de Direito, eu sempre entendi que o nosso ordenamento jurídico serve o que a gente chama de civil law. Então, se está escrito na lei que aquilo é crime, existe fato comprovado, existe base material, todo o processo jurídico foi seguido, direito ampla defesa, presunção de inocência, contraditório, tudo que a gente pode dizer que existe dentro de um processo, do devido processo legal, se o indivíduo é denunciado, ele é condenado, ele precisa ser responsabilizado pelos crimes cometidos. A quebra de sigilo telefônico e bancário de alguns empresários entre 2018, entre o meio de 2018, na verdade, e o final de 2018, teriam, segundo informações, inclusive do próprio inquérito das fake news, comprovação de ligação de empresários com a divulgação de informações falsas e o financiamento privado de campanha, que é algo proibido na legislação brasileira. Isso já seria motivo para a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Só que o que acontece num país como o nosso? Ao invés de as instituições terem a frieza de analisar a situação que está ocorrendo, pegar a base legal e punir, não, eles querem que se crie um clima político. Essa ideia de criar clima político, ou criar animosidade entre a população, foi, inclusive, responsável diretamente pelo processo de impeachment da Dilma Rousseff. Pouco me importa se você gostava da Dilma ou não gostava da Dilma. Como aluno de direito, como cientista político e como historiador, eu tenho a obrigação de dizer para vocês que a Dilma Rousseff foi impeachmada sem cometimento de crime. E antes que vocês queiram dizer para mim que ah, mas foi seguido todo o devido processo legal, ah, mas o STF reconheceu, o ministro Lewandowski estava lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, leia aquele livro ali atrás. Inclusive, ele fica aqui no primeiro comentário fixo, que eu sempre indico em todos os vídeos. como as democracias morrem. As democracias hoje não morrem mais com ameaças como essas do Bolsonaro, de botar tem que de guerra na rua, de apontar o tem que de guerra para o STF, para o parlamento. A democracia hoje morre por conta da contaminação das instituições. É isso que faz com que as democracias morram. A Dilma Rousseff foi impeachmada sem cometimento de crime, mas criou-se o clima, criou-se a oportunidade política necessária e tudo aconteceu da maneira que aquela época, infelizmente, determinou. Isso originou o impeachment da Dilma, a ascensão do Michel Temer, o fortalecimento da extrema-direita brasileira através do Bolsonaro, culminando com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018. Em contrapartida, o país mergulhou numa recessão econômica, numa crise humanitária e sim no que a gente pode chamar de genocídio. São mais de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19, para uma doença que já tem vacina e que a omissão do Estado brasileiro, na figura em especial do presidente Bolsonaro, dos seus subordinados e do ministro Eduardo Pazuello, foram diretamente responsáveis por esse número de vidas perdidas. Eu pergunto a vocês, com tantas vidas perdidas, com toda a situação econômica que o nosso país vive, com toda a situação política, quem deve analisar a lei tem de se preocupar com esses dados que eu estou trazendo aqui meramente, ou tem de seguir o que determina a lei. Se tem infração cometida, se tem prova material, como inclusive a própria matéria do Lauro Jardim Alega, que já exige base técnica para isso. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui, inclusive, há mais ou menos uns dois meses atrás, três meses atrás, acho que em março ou abril, eu já tinha dito aqui também que o TSE já tinha divulgado também que tinha base material para poder caçar a chapa Bolsonaro-Morão. Vão esperar o quê? O Bolsonaro estimular a parte da população a ir para a rua, achando que vai conseguir dar um golpe de Estado brasileiro, com boné do Exército, com farda de airsoft pela rua? É isso que a gente vai imaginar que vai acontecer? Eu fico muito triste quando eu vejo, inclusive, essas informações sendo vinculadas, porque como defensor do direito, eu acredito que a gente precisa seguir o que está escrito na letra fria da lei, não é o que eu acho ou o que eu quero que seja, é o que está escrito na lei. Nem sempre eu concordo, evidentemente, com o que está lá, mas como um cidadão que respeita as normas civis, que respeita os códigos, os livros que trazem as leis do nosso país, não é o meu papel ficar aqui questionando se a lei é boa ou é ruim. Eu posso até que tentar mudá-la se eu achar que a lei, ela não é boa, mas se ela está escrita no papel e ela é validada, eu tenho de seguir, tenho de cumprir. Para você que está assistindo aí, tenha noção, o TSE já tem material técnico para caçar a chapa Bolsonaro-Morão, frear o que está acontecendo agora e impedir que esses renuncidas cheguem na corrida de 2022, mas está esperando o momento político adequado para poder colocar isso para frente. Enfim, você sabe que eu não gosto de desrespeitar as instituições, eu sempre respeito as instituições, mas é complicado a gente viver em um país que está vendo o que está acontecendo e quem deveria fazer, a gente não está pedindo para fazer algo fora da lei, a gente está pedindo para que faça algo dentro da lei, porque senão a gente vai ter maluco defendendo artigo 142, artigo não sei quanto, faz não sei o que e vai ficar por isso mesmo. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, compartilha, defini com outras pessoas, se inscreva no canal se você puder, marque um amigo aí que é bolsonarista para eles entenderem que tem sim base legal para a cassação da chapa Bolsonaro-Morão, porque se alguém ganhou a eleição em 2018 roubado, esse alguém sem sombra de dúvidas foi o Bolsonaro. Se você quiser também colaborar com o meu trabalho, aqui embaixo no primeiro comentário fixo tem o link da Pingback, que é a plataforma que eu estou escrevendo artigos toda semana, se você é membro aqui do canal do YouTube em especial, colabora comigo aqui com R$7,99 todo mês para ter acesso a conteúdos exclusivos e também para colaborar com o meu trabalho de militância evidentemente, eu queria pedir que você, especificamente você que é membro do canal aqui no YouTube que migrasse lá para a Pingback porque você vai colaborar com mais ou menos o mesmo valor, é R$0,09 mais barato lá, lá é R$7,90, só que para nós que somos produtores de conteúdo, lá é melhor porque aqui no YouTube quando vocês assinam o clube de membros e colaboram com R$7,99, vocês estão dando para a gente ali entre 80% e 70% do valor que vocês colaboram. Por que, Carlito? Porque o YouTube retém de 19% a 30% do valor que vocês colaboram para a gente no clube de membros. Já lá na Pingback, a Pingback só fica com 5%, então se você fizer uma doação, sei lá, de assinatura de R$10,00, a gente fica com R$9,50 e a Pingback fica com R$0,50, que dá 5% desse valor. Se você puder colaborar, é muito importante, lá tem artigo toda semana, inclusive, já publiquei acho que seis artigos lá, não publiquei artigos no sábado porque eu sumi sexta, sábado e domingo porque eu estava de mudança, mas essa semana a gente vai ter dois artigos e quando a gente bater 500 membros lá na plataforma, eu vou disponibilizar o meu WhatsApp para vocês trocarem ideia comigo, vai ter sorteio de livro, live uma vez por mês para vocês sugerirem pautas, tirarem dúvidas comigo e se você não puder colaborar financeiramente, gente, pode seguir gratuitamente, tá? Lá tem a opção seguir porque os artigos são gratuitos. Os outros conteúdos que eu vou disponibilizar que serão exclusivos para membros. Passado essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.